Boa noite pessoal, vai chegando aqui no posto Túlio já, onde eu vou abastecer e vou dar pernoite, são 22 horas e 5 minutos, dia 5 de novembro de 2014, Rodovia Régis Pittencourt BR-116, Campina Grande do Sul, 4 Barras, chegando Curitiba, galera falamos um pouquinho vocês aí da rodagem à noite, a rodagem à noite é boa pessoal, é excelente, você principalmente depois das 10, 11 horas à noite, o trânsito diminui muito, fica em 10% praticamente, para quem gosta de andar um pouco mais, já não tem radares móveis, não tem caminhões lentos, não tem bitrem, não tem triminhão, não tem segunheiros, dependendo do lugar, é bom andar à noite, dependendo do lugar, é bom, tirando essas áreas de risco, de cidade grande, é muito bom, o pessoal gosta de andar à noite, principalmente verdureiro, precisa ter um cargo horário, já por causa disso, por causa que eles podem acelerar mais, tem menos movimento, tempo, vendo as pessoas atrapalhando a pista, atrapalhando, que eu digo no sentido de encaixar o momento, é um acidente, o cara rodou com o automóvel aí, deixa eu ver, deixa eu ver se eu vejo, é um caminhão ali, acho que ele foi fazer o retorno ali, ficou agarrado ali, o caminhão da Downsoft, então pessoal, voltando, aí essa, o noturno, ele tem essa vantagem, né, o fluxo de veículo é bem menor, você tem a possibilidade de se deslocar mais rápido de um lugar para o outro, só que tem um detalhe, a viagem é mais tensa, é mais tensa pelo seguinte, porque tudo se torna mais, mais perigoso, a sua visão força mais, você tem tempo de reação para qualquer situação do veículo, é bem menor, tudo diminui, você pode encontrar várias situações adversas, principalmente em rodovias não pedagiadas, como buraco, recato de pneu, animais, até mesmo veículo parado sem sinalização nenhuma, então, é uma viagem bem mais tensa, se estiver chovendo, mais tensa ainda, entendeu? O negócio é uma noite em Luarado, uma pista dupla, opa, aí é show de bola, até eu gosto, de vez em quando pegar a madrugada aí, um dia bem bonito, assim, bem claro, com aquela lua bonita, rapaz, daí é gostoso, madrugadona, só que um detalhe, você tem que estar descansado, você descansou bastante durante o dia, começou a rodar ali 5, 6 horas da tarde, 7 horas da noite, que o resto, durante o dia, você dormiu bastante, então, é bom nesse sentido, entendeu? Agora, por exemplo, que nem agora, eu estou rodando aqui desde as 6 horas da manhã, são 22 horas, vocês acham que é seguro rodar ainda até 6 horas da manhã, até 11 horas da manhã, até 10 horas da manhã, vocês acham isso que fisicamente é seguro? Chega essa hora aqui, meus braços estão todos doloridos, as minhas pernas, as minhas articulações, eu estou com dor, né, com dor de tudo, os olhos já não tem mais aquela nitidez na pista, você já não, as vistas já ficam cansadas, os faróis ao contrário, te ofuscam muito, teu olho fica forçando, a coluna já está uma bagaceira só, entendeu? E você está cansado, então, a partir desse horário, a viagem não vai ser mais segura, não vai render mais, você vai estar forçando o seu físico, a sua vista já não tem mais a mesma visão, você já não tem mais o mesmo tempo de reação quando você começa uma viagem, então, a parte da segurança, ela diminui muito, drasticamente, numa viagem noturna, quando você toca durante o dia todinho, então, é bom você tocar à noite, quando você está bem descansado, durante o dia, apesar que hoje em dia, a possibilidade disso é só alguns que são privilegiados, para poder descansar durante o dia e tocar à noite, a maioria toca o dia inteiro, a noite inteira, é uma correria, é um desespero, é uma ganância, eu não sei o que é, já fiz muito isso, pessoal, já cansei de sair lá de São José dos Campos e parar lá em Gravataí, com o Just Time, puxando o motor para a GM, chegava lá 11 horas da manhã, descansava até 2, 3 horas da tarde e subia de volta, com o rack, fiz isso há muito tempo, chegava naquela freeway ali, não aguentava mais, tinha que parar o caminhão, correr e voltar o caminhão para poder espantar o sono, tinha tudo que se esvainhar, já tinha jogado na cara, era água gelada, era abrir o vento, botar toalha molhada no pescoço, na cabeça, para ver se despertava o sono, então, eu já fiz isso, não fiquei rico, continuei da mesma coisa, só perdi a minha saúde e não resolveu muita coisa não, então, pessoal, que quer, que vai para a estrada, procure se orientar, andar descansado, a viagem tem que ser suave, outra coisa, pessoal, quando vocês vão parar num posto, sempre sinaliza adiantado, vai dando uma diminuída, para que o cara que vem atrás tenha a noção, mas vai ter cara que chega na entrada, o posto, ele mete o peso no preço, mas, aqueles que gostam de andar colado, já dá uma bobagem, chegando aqui no posto do túnel, Caraguatá, Campina Grande Sul, fazer um abastecimento, tomar, então, sempre sinalizar, viu, pessoal, esse cara vai abastecer aqui, não sei se não abastecer, esse outro aqui é um cargo também, não abastecer, acho que é o mesmo, o outro cara vai ter que ter bicicleta dele, então, pessoal, essas horas aí, o cara já estava bagaceira, já não está mais, não prestando para nada, você está tudo morto, mas é bom, tocar de noite é gostoso, você toca suave, tem uma visão melhor, e, desde que você esteja descansado, boa noite, companheiro, 153, 3, 2, 5, isso, 325, vamos abastecer aí, então, é isso aí, galera, fica a dica aí, um abraço para vocês, tem bastante coisa para falar aí das viagens noturnas aí, começar a fazer uns vídeos em noturno, contar um pouco da viagem noturna, como é que funciona, e, é legal, o pessoal tem gente que gosta de tocar só de noite, dorme, descansa bastante durante o dia e toca de noite, tem menos esquentação de cabeça, um abraço, galera!